Investidores, o Bitcoin está sendo contado aos 51 mil dólares nesse momento, ele está se desvalorizando 2,38%. O mercado de altcoins está se desvalorizando hoje 3%, uma correção leve, apesar de já ter gente aí se descabelando, falando que está caindo muito forte. E a realidade é que essa é uma queda de padrões muito leves, né investidores? E nesse vídeo a gente vai fazer um giro aqui por alguns fatos e dados bem interessantes. Tem um estudo da Glassnode que está sugerindo que a gente pode entrar em uma outseason aí, enfim, nos próximos dias e semanas. Essa outseason é aquele momento, aquela fase do ciclo, aquela temporada em que a gente vê as altcoins, as criptomoedas alternativas ao Bitcoin, ao próprio Ethereum, se valorizando mais do que esses outros dois criptoativos que são os maiores do mercado. E enfim, a gente vai dar uma olhada aqui nesse estudo da Glassnode e também em outros dados bem legais. Eu vou deixar o convite para você que é novo que está chegando aqui no canal pela primeira vez para que você se inscreva e continue acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Por aqui eu compartilho análises de mercado, de comportamento de preço e também damos umas pinceladas aqui nos fundamentos dos criptoativos que a gente investe. Isso também é muito importante para a gente formar aqui uma boa tese de investimentos e conseguir bons resultados aí nesse ciclo de alta da indústria de blockchains e criptografia. Então, deixo o convite para você se juntar. Nós passamos de 15 mil inscritos aqui já, o canal está crescendo e o ritmo acelerado. Vocês que já acompanham o conteúdo, se puder chegar deixando aquele like, eu agradeço bastante. Certo? Vamos começar esse giro então. Começar por alguns dados interessantes aqui, alguns fatos legais também, investidores. E o mercado sempre vibra toda vez que o Michael Saylor dá uma entrevista falando sobre o Bitcoin. Ontem ele deu uma entrevista para a Bloomberg e ele foi realmente muito enfático ao reafirmar a sua convicção em relação ao Bitcoin como um ativo revolucionário e o melhor ativo financeiro da atualidade, assim como eu sempre falo para vocês aqui no canal. A repórter da Bloomberg perguntou para ele qual seria o plano de saída dele do Bitcoin, como que ele pretende realizar os lucros das compras que ele tem feito através da MicroStrategy, ele é dono da MicroStrategy. E ele basicamente disse, investidores, que o Bitcoin é que é a estratégia de saída. I'll be buying the top forever, eu estarei comprando o top eternamente, para sempre. E ele ainda complementou falando, ele fala do Bitcoin de uma maneira única, assim, é muito legal ver ele falando sobre o BTC. E ele disse, o Bitcoin está competindo contra o ouro, contra o S&P, contra o S&P Index, contra o mercado imobiliário como uma reserva de valor. Nós acreditamos que o capital se mantém fluindo dessas classes de ativos para o Bitcoin, porque o Bitcoin é tecnicamente superior a essas classes de ativos. Não existe razão para vender o vencedor e comprar os perdedores. Então, a comunidade, principalmente os mais maximalistas, vibram a cada entrevista do Michael Saylor e realmente é muito legal ver esse cara falando sobre o BTC. E aí a gente segue aqui, investidores, olha só, ontem a gente teve mais um dia de recorde no fluxo de entrada dos ETFs, o fluxo de entrada de capital para esses ETFs. E olha só, ontem nós tivemos uma entrada de 2 bilhões de dólares, combinando as contribuições do RODL, do BTCW e do BitB, que atingiram os seus recordes pessoais em termos de volume transacionado no dia de ontem, no dia 20. E para contextualizar isso, esses 2 bilhões de volume de trading colocariam esses 3 ETFs entre os top 20 ETFs negociados do dia e entre o top 20 de ações negociadas ontem. Então, a gente continua vendo o volume financeiro muito forte entrando através dos ETFs, reafirmando para a gente, porque a gente já sabia que o interesse institucional pelo Bitcoin só cresce. E eu acredito, investidores, que quando a bull run começar, depois que a gente tiver o halving, provavelmente a gente vai começar a ver queda de juros pelo mundo, principalmente os juros do dólar, que é o que impacta mais aqui para a gente, a gente vai ver esses volumes explodindo absurdamente. Na hora que o FOMO institucional pegar mesmo, porque a galera que ainda não viveu um ciclo de alta, cara, vocês não estão nem ligados o nível do FOMO que a gente vai ter. Vai ser assim, eu acho que 5 vezes mais do que o que a gente teve, por exemplo, nesse fim de ano passado. Vai ser muito forte e as instituições vão comprar ferozmente. E eu acredito que esses volumes de negociação aqui, quando a gente estiver em meio a bull run mesmo, cara, a gente vai ter volumes que vão deixar isso aqui realmente no chinelo, né, investidores? E a gente segue aí então com o mercado em um cenário de extrema ganância, né? A gente acessou lá os 78 pontos no indicador de medo e ganância, o Fear and Greed Index. E, enfim, normalmente quando a gente atinge esses patamares de preço antes de uma bull run, a gente costuma ter aí janelas de realização de lucro, eu acredito que é isso que está acontecendo, né? Tivemos muitos criptoativos subindo bastante nesses últimos dias e semanas e é natural também que o mercado corrija, como eu falei, ainda com uma correção em padrões relativamente leves, né? E esse indicador, que é o Crosby Ratio, ele é um indicador baseado na volatilidade do Bitcoin, também traz pra gente aqui um contexto de que, de repente, o preço do Bitcoin está precisando de um cooldown, né? Que é dar uma arrefecida, dar uma esfriada, né? A gente teve aqui, depois de duas divergências, depois de uma divergência de baixa, dois topos, né? Um topo descendente em relação a um topo anterior. A gente teve aqui um arrefecimento no preço do Bitcoin que lateralizou, né? O Bitcoin ficou batendo naquela casa entre 25 e 30 mil dólares, lembra? A gente teve esse cenário se repetindo aqui, tá vendo? Um topo descendente em relação ao topo anterior configurando uma divergência, né? Com o Bitcoin atingindo aqui a região de sobrevenda desse indicador novamente. Então, o Bitcoin acessando ali aquela região dos 52 mil dólares que a gente já vinha falando, que era uma resistência muito forte pro BTC, acaba sendo natural, né? Que o Bitcoin dê uma arrefecida, se esse arrefecimento acontecer. Vocês acabaram de ver o fluxo de entrada que tá chegando aí diariamente pro Bitcoin, né? Então, se a gente tiver uma desaceleração nesse movimento ascendente do preço, tá tudo bem. É um movimento natural e, de certo modo, até esperado, né, investidores. Eu acredito que a gente vai ter uma aceleração muito mais forte no preço do Bitcoin quando a gente tiver choque de oferta causado pelo halving e também um maior fluxo de entrada de capital em função da queda de juros, né? Quando os juros do dólar começarem a cair. E aí, esse cenário de um possível arrefecimento no preço do Bitcoin começa a acender pra gente uma perspectiva de que a gente pode ter, então, um movimento mais forte nas altcoins, né? Eu tenho mostrado pra vocês que o Bitcoin realizou um movimento de recuperação que tá muito à frente do mercado de altcoins, né? Já mostrei em outros gráficos e esse aqui mostra pra gente bem claramente, né? A gente vê que esse movimento de recuperação do Bitcoin, ó, já tá aqui em cima. Ele já ultrapassou ali a barreira do 6.1 de Fibonacci. O Bitcoin aqui é a linha laranja. A gente vê que o gráfico aqui do market cap das altcoins não acompanhou esse movimento do Bitcoin. Então, isso começa a acender essa expectativa de que o mercado de altcoins pode acelerar com o Bitcoin consolidando pra gente ver, né? Tanto o Bitcoin quanto os demais ativos do mercado ficando ali mais ou menos pareados, né? Em relação a esse movimento de recuperação aí no ciclo. E a Glassnode divulgou, então, ontem um estudo sugerindo que, de fato, a gente pode ter uma altcisa, né, investidores? Isso aqui não é certeza, tá? Você que é novo e tá chegando nesse mercado precisa entender a natureza, tá? Do mercado de criptoativos, que ele é um mercado de risco. E por que ele é um mercado de risco? Porque não existem certezas aqui. A gente realiza vários estudos, a gente explora vários cenários, né? E a gente não tem certeza de, tipo, qual deles é o que vai se concretizar. O que a gente procura sempre fazer é estudar o máximo possível pra que, independente do que acontecer, a gente já tá preparado, entendeu? E a gente já tem uma estratégia. E esse estudo aqui, ele sugere que a gente pode ter o início, então, de uma altcisa aí nesses próximos dias e semanas, né? Todas as vezes que a gente viu essa marcação nessa cor meio beige aqui no gráfico foi o início de uma altcisa no preço, né? O início de um movimento em que as altcoins performaram mais que o Bitcoin. E a gente viu que isso aconteceu lá em 21 de outubro de 2023, tá vendo? A gente teve três meses, caras, de altcisa, né? Com várias altcoins aí se projetando, realizando movimentos explosivos. Tivemos altcoins que se valorizaram 500% só nesses três meses altcoins que a gente acompanha aqui no canal, inclusive. E aí, esse indicador da Glassnode, que basicamente traz pra gente aqui duas médias móveis, né? Uma de sete dias e uma de trinta dias. Duas médias simples e no racional desse indicador aqui, quando a média mais rápida cruza pra cima, a mais lenta, a gente tem então o início de uma altcisa, né? É isso que o indicador tá sinalizando aqui. Eles até mostram aqui a relação aí entre os diferentes nichos do mercado, né? A gente tem então o Bitcoin com 52% de dominância, né? 52% de participação de todo o valor de mercado. A gente tem o mercado de altcoins nesse momento só com 23%, né? E esses 23% aqui não consideram a Ethereum, que só a Ethereum sozinha tem uma participação de 17% e temos 7% aqui de stablecoins, né? E aí, esse indicador também mostra pra gente a performance no ano, né? A gente vê, investidores, que Bitcoin e Ethereum tiveram valorizações muito maiores do que o mercado de altcoins, excluindo, obviamente, esses dois criptoativos, os dois maiores, né? Bitcoin 17%, Ethereum 18% e as altcoins aqui com apenas 8%, né? Isso considerando a movimentação desde 1º de janeiro. Então, a gente começa a ver realmente aqui espaço para que a gente tenha um movimento ascendente nas altcoins. Vai acontecer? Cara, não existe certeza de nada, mas a possibilidade, ou a gente vê que, assim, o mercado tá aquecendo cada vez mais a hipótese desse movimento das altcoins, realmente, esse movimento ascendente se concretizar, e a gente vê, quem sabe, as altcoins atingindo lá 1 trilhão de dólares, né? Isso somando a Ethereum. E aí, a gente tem esse gráfico aqui, esse estudo, que sugere que a gente pode ter lá no topo da Bull Run, as altcoins, o mercado de altcoins com 4 trilhões de dólares de capitalização. Isso aqui tá bastante em linha com as minhas perspectivas. Claro que não limitado, né? Não limitado a 4 trilhões de dólares, mas eu acho que isso aqui faz bastante sentido, né? E aí, esse post fala, tudo que você precisa na próxima janela de 12 a 18 meses, é de um poder de você segurar os seus criptoativos, né? Segurar os projetos certos, pra fazer o life changing acontecer, né? Pra que você realmente consiga mudar de vida. Mas pra isso, você precisa selecionar os bons projetos, projetos que tenham uma simetria compatível aí com as suas perspectivas para uma mudança de patamar financeiro, né? E aí, falando do gráfico aqui, pra gente fechar o vídeo de investidores, então o Bitcoin segue ali batendo na resistência dos 52 mil dólares, nada de novo pra gente. Se ele lateralizar aqui, tá tudo certo. Se vier uma correçãozinha aqui, tá tudo certo também. Claro que isso pode trazer uma correção aí para criptoativos que vem performando muito nas últimas semanas. A Ethereum também vem tendo uma performance interessante aqui. Ela chegou a atingir a casa dos 3 mil dólares ontem. Isso foi muito comemorado por todos nós. Inclusive lá no Instagram, eu publiquei bastante sobre isso. Me siga lá no Instagram também, que tá cada vez mais legal a interação por lá. E ainda existe a possibilidade da Ethereum se projetar um pouquinho mais, quem sabe, antes de lateralizar ou corrigir, para ela testar esses 3.200 dólares, como a possibilidade até, eu entendo que ela pode até, quem sabe, ver testar esse topinho dos 3.500. Seria muito legal, né? Acho que as criptos do ecossistema Ethereum devem explodir caso isso aconteça. E se ela lateralizar aqui, ou até mesmo corrigir, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso é só oportunidade para a gente seguir acumulando aí as criptos certas, para que a gente consiga ter resultado aí nesse ciclo. a dominância do Bitcoin bateu lá numa região de resistência, né, investidores? Esse 54% aqui tem se comportado como uma resistência. Tudo o que a gente quer é ver esse indicador caindo aqui, né? Fazendo assim. Esse indicador não, né? Esse gráfico aqui da dominância do BTC fazendo assim, ó. Meu Deus, aí vocês vão ver o que vai acontecer com as altcoins, né? E, bom, para isso acontecer, para o movimento mais acentuado acontecer, ela precisa perder aqui essa média móvel de 200, né, do diário. Tá ali em 51%. Precisa romper essas mínimas aqui também. Quem sabe se a gente tem um movimento assim, ó, na dominância do BTC. Isso aqui pode representar essa alt-season pré-ralving para as altcoins, conforme sugere o estudo da Glassnode. E eu também já venho aqui exercitando com vocês essa possibilidade, né? Então vamos ver o que acontece. O mercado de altcoins flertando lá com 1 trilhão de dólares, ele chegou a bater 925 bilhões de dólares aqui. A gente vem exercitando também a hipótese do mercado atingir esse 1 trilhão antes do halving. Estou achando que a chance disso acontecer existe e está aumentando cada vez mais, né, investidores? E para fechar aqui a Zanah, esse giro por gráficos, a gente vai falar um pouquinho da Pendle, que é um criptoativo que vinha subindo bastante aí, né? E que está dando aqui uma oportunidade de entrada, né, investidores? Olha só. Na última análise da Pendle, a gente falou dessa Rising Wedge aqui, né? Um padrão que costuma ter implicações baixistas. e, de fato, esse movimento de correção encaixou aqui. Tinha gente que já estava achando que não ia corrigir mais, né? Falei, ah, tal, uma correção dos 30% aí pode começar a ficar interessante para aportar na Pendle, voltar a aportar novamente quem já tinha posições ou quem não tem uma exposição no nível desejado como eu, começará a aportar e, olha lá, ela corrigiu 25% já. Falaram que não ia corrigir 30%, ó, falta só um pouquinho. Não desconfie desse mercado, investidores. Não desconfie, cara. Eu sei que, assim, ó, esse movimento ascendente, quando ela começa a bater topos e fundos ascendentes, assim, ó, que ela começa a subir sem parar, sem parar, sem parar, é natural que no psicológico dos investidores venha aquela sensação de que, tipo assim, não vai cair nunca isso aqui. Isso aqui vai subir eternamente, agora não vai mais parar de subir. Não para, né? Só que, acredite, sempre vem a correção. Sempre vem. Em algum momento vem. E no caso da Pendle acabou vindo em um momento que a gente imaginou, ou pelo menos consideramos seriamente essa hipótese em função dessa Rising Wedge aqui. E eu entendo que esses 2 dólares e 50 colocam aqui o Token Pendle em um patamar bem interessante, apesar de que ela pode sim corrigir mais, tá? Você tem que ter isso em mente. Mas eu digo que o patamar é interessante porque, olha só o jeito que eu vejo isso aqui. Eu tenho aqui dois níveis monitorados, né, de 50 dólares e 100 dólares para esse Token. Eu acho que os 100 dólares são muito factíveis, tá, investidores? Muito factíveis. E 50 dólares para mim é muito real. Eu acho que ela vai chegar lá até com certa tranquilidade. E aí, como que eu olho? Por que eu acho que 2 dólares e 50 para mim é interessante? Porque, ó, dos 2 dólares e 50 até 50 dólares na Pendle, a gente já tem aqui 18 vezes de multiplicação de capital. Isso aqui para mim já está ótimo, cara. E para mim não importa se ela pode cair mais. O investidor que quer se expor a esse mercado tem que ter tolerância. Não adianta você querer se posicionar só em um momento em que você acertou lá, igual a galera fala, o furico da mosca, e você comprou no exato momento em que subiu e você não viu um saldo negativo ali. Não é assim, cara. É muito difícil isso acontecer na realidade. Por mais que você faça uma leitura de gráficos e tudo mais, você tem que ter uma certa tolerância. Então, aqui na Pendle, eu tolero, entrando em 2 dólares e 50, eu tolero quedas fortíssimas aqui. Para mim, ela pode ir a 1,50. Se ela vai lá em 1,50, que eu acho que é possível também, 1 dólar, que é possível também, tá? Mas pode ser que ela não vá. É o princípio da incerteza do mercado. Se de repente ela vai naqueles níveis ali, é a oportunidade de comprar mais ainda e melhorar o preço médio, né? Mas eu tenho aqui toda essa tolerância, tá? De uma queda de 60%, 70% ou até mais, caras, para eu capturar 18%. É assim que eu vejo. E se o investidor quiser, de repente, carregar um pouco mais, é claro que o risco passa a ser maior, né? Dá para tentar olhar até para aqueles 100 dólares lá, 37 vezes de multiplicação de capital. A Pendle tem um valor de mercado ainda muito pequeno em relação àquilo que eu acredito que ela pode atingir nesse ciclo, tá? E para mim, esses 2 dólares e 50 aqui são muito atrativos. No final do ano passado, eu falava para vocês que a minha meta para esse ciclo é uma multiplicação de capital de 30 vezes, né, investidores? Lembra que eu falava isso? E olha só, com essas altas que a gente teve, tá? De outubro para cá, que as altcoins explodiram, essa assimetria que eu quero capturar já não é mais 30 vezes, já cai para 17 vezes. Olha só, de hoje, do ponto atual, se o meu portfólio subir 17 vezes, eu bato a minha meta. E eu acredito que isso deve acontecer. Por isso que eu estou falando para vocês, que para mim, olha aqui, Pendle A2,50 é muito interessante. Por quê? Porque ela entrega para mim o resultado que eu estou querendo capturar do mercado. Olha lá, 18 vezes até 50 dólares. Então, eu olho dessa forma, entendeu? Eu não fico olhando o quanto pode cair, eu não quero comprar no melhor preço possível. Eu quero comprar num preço bom que me dá a margem que eu quero capturar em relação ao preço que eu pretendo vender, entendeu? Então, Pendle está num ponto bem interessante aqui, com, é claro, esse disclaimer de que pode cair mais. E não tem sinal de reversão aqui no gráfico, não, tá? Ela está caindo e está descendo. Olha lá, rompeu a média de 200 do gráfico de 4 horas e está descendo, cara. Você está descendo aqui, não tem freio. A parada não tem freio aqui, não, tá? A região de suporte aqui, em relação a topos anteriores, ela vai estar lá em 1,50, 1,30, 1 dólar, tá? Então, fica ligado com isso aí. E aí, o que eu falei, cara, você quer ter sucesso nesse mercado? Você quer ser um investidor de sucesso no mercado de criptoativos? Você vai ter que ter tolerância também. Não adianta querer ser o sniper. Não existe isso no mercado, tá? Então, é isso. Eu vou fechar esse giro agradecendo vocês que ficaram até o final. Vou deixar o convite para que se inscrevam aí, continuem acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do Relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do Relatório Smart para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!